Música Então, a Estesinha está ali, ó Aquela ali, é ela Vocês estão vendo a menina se balançando ali Com a perna pra frente, pra trás A Estesinha se exercitando ali no parquinho É a academia da praça aqui do lago que tem Um monte de coisas pra praticar esporte Aí de vez em quando a Camila ou a Estesinha vem pra praticar Tem nada melhor, né? De praticar com essa vista aqui maravilhosa Tem outras pessoas ali, ó, que praticam também É bem gostoso aqui Ela vai no outro brinquedo Olha ali, no outro brinquedo Só que ela não sabe ainda como é que faz esse Desistiu, não consegue Vai provar o outro ali Ela tá conhecendo todos os brinquedos Tá provando Que pra ela é um brinquedo, né? Na verdade é pra exercitar Mas pra ela é como se fosse um brinquedo Porque ela não tá se exercitando de verdade, né? Tudo brincadeira pra ela E eu tô aqui, né? Sentada Curtindo um pouquinho dessa paisagem Enquanto a Estesinha tá ali Aproveitando um pouquinho os brinquedos dela A gente já fez um monte de coisa Ela já andou de overbord também, né? Como vocês já viram E a gente tá aqui passeando E aí não esqueça, minha gente Um sorteio, tá? Que eu tô fazendo no canal Pra quando eu completar os 3 mil inscritos Eu vou sortear uma letra cheia de produto de maquiagem Então não esqueçam De se inscrever no canal pra participar Porque todos aqueles que estão inscritos no canal Vão participar Todos os antigos e os novos que estão se inscrevendo Então não esqueçam, ok? Quem estiver assistindo agora Se inscreva Não perca a oportunidade de ganhar Olha quem ela correndo Chegou Chegou a menina Da academia Tava ali na academia E aí ganhou muitos músculos Cadê? Mostra o músculo aí Do outro braço Que vê melhor Assim, faz assim Pense numa menina forte E agora vai querer fazer o quê? Eu vou dirigir Vai dirigir Na roda ali Tem uma roda ali Aí ela vai dirigir aquela roda ali, ó Deixa eu mostrar pra vocês Ela vai subir Parece uma roda de barco E ela tá lá cortindo, ó Os momentos E aí tá chegando o navio ali, ó Apitando Olha o navio chegando É gostoso É gostoso fazer o passeio naquela barca ali Aqui em Lugano Agora que é verão Ele faz todo o giro aqui no lago É bem legal, bem gostoso E vai passar por aqui Porque ele para aqui Onde a gente tá Tem uma parada dele Pra os turistas subirem Paradiso Suíça Que hoje eu tô aqui fazendo um passeio em Paradiso Em Lugano E a barca tá passando Que linda A barca tem o nome Itália Mas a gente tá na Suíça, tá povo? É que ela vai até a Itália e volta Por isso que tem o nome Itália Tanto é que atrás tem a bandeira da Suíça Tá vendo? Ali atrás Aqui a gente tá na Suíça Não é na Itália Olha como é grande a barca Bonita, né? Bem legal Tem um restaurante dentro Pra comer Quem quiser É bem gostoso Esse passeio nesse barco Criança é interessante, né? Com tudo se diverte Criança Então é isso, gente Não se esqueçam De dar um joinha nesse vídeo E se inscrever no canal Pra participar do sorteio também, né? Pra ganhar o brinde Da maleta Cheio de produtos de maquiagem E até os próximos vídeos Tchau